Quem os trouxe aqui foi um amor que se manifestou silenciosamente em seus corações Que nem sempre precisou ser dito, pois ele sempre se fez sentido Um amor que conforta, que incentiva, que afaga Um amor que diverte, que se manifesta no brilho do olhar, no sorriso, no toque das mãos Nas risadas que vocês dão gostosamente juntos Em tudo que vocês fazem, sempre existe esse amor Em tudo que vocês fazem, sempre existe esse amor Em tudo que vocês fazem, sempre existe esse amor